O Vale Cultura é um cartão magnético carregado mensalmente com 50 reais e o crédito é acumulativo. Com ele, a pessoa pode adquirir o bem cultural que desejar, desde CDs, DVDs, ingressos para museus, até livros, revistas e jornais. O Vale Cultura é aceito em uma rede de cerca de 40 mil empresas em todos os estados do país, inclusive lojas virtuais. O objetivo é que trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos tenham mais condições de ter acesso a esses itens. Mas todos os que têm vínculo empregatício formal podem receber o Vale. Para que o benefício chegue até essas pessoas, é necessária a adesão das empresas. Além do incentivo fiscal, todas as empresas que ofertam Vale Cultura aos seus funcionários têm benefícios sociais e trabalhistas, independentemente do seu regime de tributação. Esta empresa de tecnologia em Brasília aderiu ao programa em 2014. Hoje, 99% dos 137 funcionários recebem o benefício, incluindo os estagiários. Para a coordenadora de recursos humanos, o investimento tem retorno certo. O nosso retorno vai ser na cultura que eles recebem, no investimento de pesquisas que eles têm através de livros, televisão, vindo pelos filmes no cinema. Eles contribuam com inovações, tragam sugestões de melhorias, quais são as tendências do mercado e principalmente do mundo. Segundo o Ministério da Cultura, a maior faixa de consumo está no segmento de livros, jornais e revistas, com 65% dos gastos com benefício. Gastos com cinema, vem em segundo lugar com 23%. Já tem dois anos e meio que eu não compro mais ingressos, eu só utilizo o Cultura. Para Tales, que é estagiário, o Vale Cultura é uma forma de valorização do funcionário. Não só como funcionário, como mesmo estagiário, porque essa empresa é uma das poucas empresas que eu vi que o estagiário recebe o Vale Cultura. Porque não é sempre que o estagiário consegue pagar um ingresso muito caro, e aí a gente usa com o Vale Cultura.